Sei que vou partir Eu sei, sei que vou partir Eu sei, mas não poderei esquecer Levarei comigo a saudade de você A vida é mesmo assim Eu encontrei você sorrindo para mim Agora pra machucar meu coração Vem a esta separação Aumentar a minha solidão Agora pra machucar meu coração Vem a esta separação Aumentar a minha solidão Eu sei, sei que vou partir Eu sei, mas não poderei esquecer Levarei comigo a saudade de você Eu sei, sei que vou partir Eu sei, mas não poderei esquecer Levarei comigo a saudade de você A vida é mesmo assim Eu encontrei você sorrindo para mim Agora pra machucar meu coração Vem a esta separação Vem a esta separação Aumentar a minha solidão Agora pra machucar meu coração Vem a esta separação Aumentar a minha solidão Eu sei, sei que vou partir Eu sei, mas não poderei esquecer Levarei comigo a saudade de você 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 O que é isso?